Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui nesse vídeo hoje pra fazer um tutorial, tá? As pessoas estavam pedindo tutoriais, porque eu sempre faço outros tipos de vídeo e tutorial eu tava deixando um pouco de lado. Então, voltei. E hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer esse look aqui, ó. Vocês estão vendo? Uma coisa bem pra noite, bem glamuroso, tá? Bem esfumado. E eu vou fazer o seguinte, gente. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, por quê? A gente sempre vê aqueles vídeos com aqueles looks super lindos e cheios de, né, parafernálias. Então, esse aqui, gente, eu tentei usar as coisas mais simples possíveis, tá? Cores que a gente tem... Qualquer paletinha, BBB, a gente tem essas cores, tá? Porque eu acho muito ruim, assim, quando você vê aquela maquiagem linda, super, né? E aí você vai ver como é que faz, são umas cores, tipo... Sombra da MAC, sombra da NYX. E aí você não tem, né? Você vai ver lá na sua paleta, vai ser cores diferentes, enfim. Então, esse aqui é uma sombra preta, tá? Sombra preta, todo mundo tem. Uma sombra dourada, tá? Também todo mundo tem. E um pigmento dourado, tá? E também uma sombra cor de pele. Se você não tiver uma sombrinha cor de pele, você usa o próprio pó, que também faz o mesmo serviço, o mesmo trabalho, tá? Então, vamos começar. Não vou aplicar primer, o que eu vou aplicar é essa sombra em creme aqui, que ela tá em muitos vídeos meus. É uma sombra em creme da Avon, tá? Vou pegar só um pouquinho, assim. Ela é uma sombra cor de champanhe iluminadora. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Gente, a iluminação tá boa. Tô fazendo de dia agora os vídeos. Tô percebendo que dá pra ver melhor. O que vocês estão achando? Passo em toda a minha pálpebra, tá? Se você não tem uma sombra em creme, tá? Assim, o que você faz? Você põe um primer, qualquer primer que você tiver. Se você não tiver primer, você passa corretivo, tá? O corretivo, pega uma sombra meio champanhe, um branco com glitterzinho, e você passa só pra dar uma base, pra dar uma iluminada melhor, tá? Porque é um look meio, como posso dizer, um look meio glamour. Então, vai ser mais pra noite mesmo, tá? Então, tem que tá um pouco iluminado, beleza? Depois de passar a sombra, eu vou pegar agora essa minha paletona da Louis Ancy, que é uma marca BBB, tá? E vou pegar esse marrom aqui. Tá vendo? Esse aqui. Que é o quê? É um marrom, um marrom não, um dourado cintilante, tá? O que tem que ser um cintilante? Porque o preto, ele já é meio opaco, tá? Então, eu quero um cintilante, ainda mais aqui na minha... No começo aqui do meu olho, porque eu quero iluminar, tá vendo? Eu quero uma coisa iluminada. Então, você pega esse dourado aí que você tiver na sua casa. Pega um pincel durinho assim, tá? Que eu tô usando o F70 da Sigma. Qualquer um que você tiver. E vou aplicando aqui, ó. Deixa eu guardar. Dá pra vocês verem, gente. Só aplicando aqui, ó. Tá vendo? Aplica aqui no comecinho do olho. Até um pouco mais que a metade. Até aqui, ó. Não chega no seu côncavo, tá? Porque no côncavo, a gente vai aplicar o preto. Certo? Assim, sem... Sem nenhum segredo e tal. Agora eu vou pegar de novo a paleta. E vou pegar esse preto, que ele é opaco, mas ele tem uns glitterzinhos dourados. Esse aqui, ó. Tá vendo os glitters? Pode ser um preto opaco, um preto com glitter, não tem problema, tá? Vou pegar esse meu pincel de esfumar da Avon. Também super baratinho, tá? Vou pegar esse preto. E vou aplicar ele aqui no meu côncavo. Primeiro eu dou umas batidinhas. Só pra fixar melhor ele. Já vou esfumando um pouco com esse marrom aqui de dentro. Assim dá pra vocês verem melhor. Dá, né? Tá vendo, ó? Só um pouquinho. Marca o côncavo. Pode vir até aqui na metade, tá? O que que eu quero? Vocês estão vendo, ó? Esse preto, ele veio até aqui na metade e só aqui em cima. Aqui eu deixei o dourado. É o que eu quero, tá? Aqui eu quero deixar esse dourado. E eu posso colocar esse preto mais aqui pra dentro. Mas só na parte de cima. Agora eu vou pegar um outro de esfumar, que é esse aqui. Ele é mais fofinho. Pega um aí que você tem mais fofinho, tá? Só pra esfumar melhor. E não ficar uma coisa muito... Só que lembra, gente. Se vocês forem tirar foto, né? Se vocês forem pro lugar onde você vai querer tirar foto e tal. Aí você pode deixar mais marcado. Tá? Pra aparecer melhor na foto. Porque senão esse preto não vai nem aparecer. Tá? Então se você quer pra um lugar que você vai tirar foto e tal. Tenta marcar um pouquinho mais. Volta. Vou pegar aqui mais um pouquinho. Esfumar você não pode ter pressa. Não se pode ter pressa pra esfumar. Porque esfumar é uma arte. Tem que ir com... Com cuidado. Agora, como vocês estão vendo, esse aqui ele tá esfumado bem aveludado, assim, né? Bem... Então é o mesmo que eu quero pra esse lado. Então eu vou pegar... Pega o pincel aí bem fofinho que vocês tiverem. Não precisa ser angular, tá? É que ele é o mais fofinho que eu tenho. Então eu peguei ele. E eu vou pegar essa sombra aqui. E eu vou pegar essa sombra aqui. Que é a cor de pele, tá? Se vocês não tiverem essa sombra, ela é assim. Tá vendo? Parece um pó. Um pó facial. Mesma cor. Ó. Clarinho, tá? É, tenta pegar um clarinho porque também vai servir pra iluminar. Tira o excesso. E aí eu vou começar a aplicar aqui em cima desse preto. Aqui dentro. E vou passando. Pegar mais um pouco. Passa aqui de baixo da sobrancelha. Aí por enquanto a gente para aqui, tá? Se você quiser também. Porque esse aqui eu deixei bem parado ali, tá vendo? Depois você passa, pega um corretivo ou com o seu próprio dedo, tá? Deixar uma coisa bem marcada. Certo? Se você quiser voltar um pouco também nesse dourado. Passar ele aqui. Mas com cuidado pra não estragar o esfumado que você fez aqui dentro, tá? Aplicando assim. Certo. Se vocês não tiverem pigmento, tá? Ou então vocês querem fazer, vocês têm pigmento, sei lá, azul. Faz com uma sombra de base azul. E depois aplica o preto e faz isso aí que eu fiz com a sombra clarinha, tá? Mas, se vocês não tiverem o pigmento, pode parar aqui também, tá? Ou então se você quiser usar um dourado com mais glitter ainda que você tiver na paleta. É que essa paleta, o máximo de cintilância que eu tenho é esse aí, tá? Por isso que eu usei o dourado. Mas se você tem aquelas paletas maravilhosas com várias cintilâncias, você usa com bastante cintilância pra não ter que usar o pigmento. Se você tem pigmento dourado, então vamos lá. Eu vou pegar e usar um primer. Não precisa, tá, gente, usar. Mas se você tiver, é bom, porque pigmento é mais difícil de ficar na pele do que uma sombra compacta. E sempre dando batidinhas, tá? Nunca esfrega. Depois que você já tiver a sombra aqui, nunca esfrega, porque senão vai ficar um borrão. Você vai desfazer toda a maquiagem, tá? Vou mostrar aqui o pigmento pra vocês. Ó, esse aqui, assim, ó. Mais ou menos essa cor. Tá? E aí eu vou pegar o mesmo que eu apliquei a sombra marrom. Se você quiser usar outro, melhor ainda. Tem um pouco excesso. E aí eu vou dando batidinhas aqui. E vou colocando a sombra dourada. Sempre tomando cuidado, tá, gente? Pra vocês não borrarem toda a maquiagem com esse pigmento. Porque senão... Vocês vão chegar até aqui. E vai ter... Sei lá. Chegar até aqui pra estragar. Dá uma olhada pra ver. Esses dois estão iguais. Então eu vou passar um pouco mais de preto aqui. Pera aí. Tanto pincel que eu fico meio perdida. Vou só mais umas batidinhas aqui, tá? Porque senão vai ficar parecendo um cinza e não vai ficar bonito. Ah, viu? Esfuma, 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 esfuma. Tá bom? Certo. Certo. Agora. É só você pegar o seu delineador. Passar o delineador. Eu coloquei uma pontinha aqui. Se você quiser, não precisa fazer a pontinha, tá? Mas é que eu... Sei lá. Eu gosto de fazer pontinha no meu delineado. Eu ainda não sou uma mestra passando o delineador, tá, gente? Então vocês não liguem. Se ficar um pouco maior que o outro, sei lá. A gente tá aprendendo, né, gente? A gente faz esses canais no YouTube pra aprender. O que eu sei ensinar, eu ensino. O delineador pra mim ainda é um... Mistério. Tá? Assim. Passo sempre, gente. Eu nunca deixo de passar isso aqui, que é um... Uma máscara incolor. Passo aqui nas minhas... Meus pelinhos, na minha sobrancelha. Tá vendo, gente, como a... Às vezes eu acho que essa sombra em... Eu acho não, eu tenho certeza. Que essa sombra cor de pele, quando você passa assim, ela dá uma iluminada muito mais natural do que uma sombra branca. Ou então do que, sei lá, um pincel em branco, tá? Eu acho que fica uma coisa mais natural, mais bonita. Passa uma máscara. Aqui eu tô passando essa aqui da Safira. Que eu gosto bastante. Se você quiser também passar o Curvex, pode passar. E o lápis de olho. Esse aqui do Boticário, tá? Agora eu vou pegar esse meu pincel aqui. Pega um pincel mais fininho que você tiver. Pega uma sombra marrom, tá? Não vou nem mostrar, gente, porque é uma sombra marrom, meio mate, que você tiver. E vou aplicar ela aqui. Só pra dar uma finalizada, tá? Tá? Posso esfumar... Ai, coceiro na nariz. Posso esfumar até com o próprio dedo. Tá vendo? Só pra dar uma finalizada mesmo, tá? Então, vamos ver... Calma aí. Pronto. Então, é isso, gente. Esse aqui é o look, tá? Agora eu vou dar algumas dicas de blush que você pode estar usando. Eu vou usar esse aqui da Baltoir. Por quê? Porque é um blush barato. Se eu não me engano, acho que eu peguei uns 5, 6 reais. Ó, vem bastante produto. Ele é um... Um vermelho, rosado, sei lá. Aplicação um pouquinho. Porque ele fica bem forte em mim. Eu não sei porquê, mas meus blushes nunca aparecem nos meus vídeos. Eu passo blush e não aparece no meu... Fica super clarinho. Tipo, tá muito forte. E não aparece. Acho que é por causa da luz, né? Então, mas enfim... Eu tô passando bastante. Sério. Pra vocês verem. Ah, acho que agora tá aparecendo. Passa um blush, tá? Bem bonito. E como é pra noite, assim, né? Eu vou passar esse delineador aqui da IES. Que ele tem um fundo dourado. Eu não sei se dá pra ver daí. Mas ele tem tipo um... Um fundo dourado, tá? Pra combinar então com esse glitter. É o que eu vou passar aqui. Ele é um iluminador bem forte. Se você não tomar cuidado, né? Perigo, você... Fica, sei lá, brilhando demais. Passar um pouquinho aqui. Acima do nariz. Aqui. Gente, realmente, dá pra ver que eu tô de blush? Nossa, ficou muito forte. Então, gente, é isso. Esse é o look final, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram, é bem rapidinho de fazer. Só demanda que você tenha um... Uma sombra dourada. Uma sombra pretinha. E um pó facial. Tá? E de batom. Batom eu usei esse aqui também da Baltois. Que é um nude, tá? Que é... Um nude não, né? Ele é um marrom. Que eu acho que combina com esse. Mas aí o blush você escolhe o que você quiser, tá? É... Ah, esqueci de falar. Esse pigmento aqui que eu tenho é dessa coleção da Capricho, tá? Se eu não me engano, ainda tá à venda. São cores, assim, lindas. Que super valem a pena você ter. Pra quem, né? Depois, se alguém perguntar. Então, é dessa coleção. E também perguntam bastante quando eu uso esmalte. O esmalte que eu tô usando é esse aqui da Lohac. Ó, esse aqui. Eu usei duas mãos dele. O nome dele é turquesa, tá? Ele é essa cor aqui, ó. Tá vendo? Passei duas mãos dele. E depois passei esse aqui da Realce. Que é um glitter azul. O nome é azul, tá? Se alguém ficou curioso pra saber. Então, são esses dois. É isso, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do look. Bem facinho de fazer. E se você gostou, dê um joinha. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E muito obrigada por ter assistido. Até a próxima. E até a próxima.